Oi, tia. Oi. Qual é a questão 6? Oxê. Já foi a questão 6? Peraí, deixa a gente terminar o texto que a Júlia tá falando, ok? Eu preciso que ela finalize. Vamos lá, Julinha. Na verdade, você vai dar início de texto de novo, tá bem? Pra que a gente possa entender melhor. Pode ser, minha flor? Vamos lá. Tá, o susto é o nome do texto, o título do texto, né? Deixa eu ver só o que se eu tô... Oi. Alguém mais? Vamos fazer silêncio pra gente ouvir a Júlia, que eu vou fazer pergunta, viu? Relacionada a esse texto aí. Faz silêncio, dois minutinhos. Vamos lá, Júlia. Óscar foi pescar, jogou a um anzol com a isca e puxou. Óscar levou um equilíbrio de novo, já é? Tá feliz. Ele ficou... Clarissa, só um momento, escuta a Júlia. Uma máscara de carnaval, a máscara estava toda suja. É... É... Estar... Estragada. Estragada. Os capos... A máscara... Um lado... Um lado... Lá tão. É tudo... O que a minha cara faz aí? Delígio. É? É. Aperto... Tá foto feia. Pode ligar a câmera. Liga a câmera. Óscar pôs a máscara no seu bicho. Pesca o pós. E bicho. Esta ninguém pesca mais. Ô, Cadu. Carlos Eduardo. De novo, a minha internet não é possível. Tá ruim, Graça, aí? A internet tá ruim? Tá ruim do meu. É a minha internet. Vem cá, Graça. Vem aqui. Gente, tá ouvindo a tia? Trapando. Tão me ouvindo? Gente, eu não tô conseguindo ouvir vocês. Aqui eu não consigo visualizar. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. É a minha internet, meu gente. Não instalo nada legal. Então, o texto que a Juliana lê falou sobre o Oscar, não é isso? Vou fazer... Me responda, por favor. Tá bom? Vou dar um do texto, tá bom? Oi. Vamos lá. Tô sem fone. Vamos lá. Primeiro, eu pedi pra um Cadu... Cadu, ainda fica aqui no texto as palavras com o padrão que estudo. Vamos lá? O seu negócio tá baixo, eu não tô conseguindo escutar você. Tá ouvindo agora? Pronto. Nesse texto que a sua amiga Júlia acabou de ler, me diga as palavras com o padrão silábico em estudo. Escou mais poste fica máscara estava estragada 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 o que mais? Pós 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 tem o que mais? susto pós e o nome do personagem? Óscar Óscar então de acordo com esse texto aí cada um vai responder pra mim pode ir qualquer um de vocês eu já tô fazendo aqui daqui a pouco faço correção por que o Óscar levou eu já tô eu já tô na questão vamos lá de acordo com o texto por que o Óscar por que levou o susto? porque pisgou a máscara exatamente muito bem porque pisgou a máscara tem que responder gente olha a coleguinha respondendo como é que estava a máscara? toda suja estragada estava suja e estragada muito bem onde o Óscar pôs a máscara? na lata de lixo onde foi? no rio em? na lata de lixo ele colocou aonde? na lata de lixo na lata de lixo muito bem o que o Óscar disse? quando ele colocou a máscara no lixo? o que foi que ele falou? está ninja mais ninguém pescava mais isso esta ninguém pesca mais parabéns muito bem na verdade eu não sabia eu sei que vocês já responderam eu vou fazer a pergunta oi você não desativou o lápis não entendi você não desativou o lápis já não vou desativar agora vamos quem foi que já conseguiu responder a página 121 quais as palavras que vocês conseguiram formar aí? ele pediu para juntar os cílios e formar palavras é cola é abrindo é escada roxa 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 é Felipe é para juntar isso aí sim e formar palavras viu? roxa eu não tenho roxa 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 e a outra estro é brilhante pronto estro eu já fiz a questão número 5 cuidado agora eu vou fazer a questão da gente olha aí eu tô só fazendo a correção, tá gente? mosquitos já sei o número 6 basta a outra então passei pronto pronto ele pediu aí na questão número 6 o que? lê aí pra mim, Maria Clara liga liga os números e descubra liga 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 e sobre ela eu vou o nome dela e faço uma frase sobre ela pronto que imagem vocês descobriram aí? a estrela pronto coloca o nome estrela estrela que frase você fez? Maria Clara coloque o nome estrela eu ainda vou fazer pronto cada um vai criar uma frase com a palavra estrela, tá? cria aí o computador vai descarregar o tia eu já criei a frase brilha o tia quer ver qual frase eu botei? qual frase você fez, minha flor? a estrela brilha no céu ótimo, parabéns até terminou colocando a estrela, a estrela brilha muito correto, viu? agora agosto fizeram? pronto quem finalizou essa parte da 121 vai pra cima ok 122 Erlana Erlana, e aí a página a questão número 7 tá bom dia oi 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 flor fala Maria Duarte é porque eu já estou mais na primeira página então, a primeira página você vai juntar as sílabas ó, essa primeira com as outras e formar a palavra vai você observar no seu livro você vai pegar essa primeira que tá num quadradinho e vai juntar as outras sílabas se tiver dúvida pode falar que eu vou colar de fazer isso aqui tá e na questão número 6 eu tô pedindo pra vocês numerar os é, ligar os números que figura é é a estrela em seguida você vai com a palavra Alice, presta atenção onde termina a lei de novo Alice e Maria a questão número 7 é pra fazer o que? por favor procure o nome de sexta procure no dia o nome das figuras você já conseguiu procurar você tá nessa questão ou não? eu tô pronto você já tá conseguindo encontrar o nome das figuras? sim então vamos lá vamos procurando daqui a pouco eu pergunto o sentido ônibus e que é o final das palavras estrela e pastel procurando sim o sentido é esse é o final das palavras filha a dois é é é copiar e fazer clare começa com o A tia oi eu terminei a questão número 6 então agora você vai pra questão número 7 que você vai procurar aí no diagrama o nome dessas figuras mosquitos ônibus sexto mosca estrela e pastel tá aqui ó vou colocar tem dois mosquitos um é mosquitos e outro é mosca nesse aqui é Maria Eduarda Eduarda olha pra tela olha pra tela aqui ó primeiro você vai escrever isso aqui ó o R rosca rosca aí escreve a palavra na frente aqui colocou no retângulo que facilita aqui na digitação o C.A. deixa eu ver por favor é é é você vai pegar esse primeiro oi amor oi amor oi amor oi 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 é gás não é gós não viu ó é isso aqui é isso aqui é sim gós é é sim é sim gás tá entendendo Maria Eduarda não eu tô escrevendo não mas eu queria que vocês entendam você tem que começar com esse aqui e juntar com a outra sílaba na frente e formar a palavra você quer saber a frase que você fez? pode falar Larissa qual frase que você fez? bora Larissa a letra aí mentiu bem Larissa aí agora não caça a palavra procura aí os nomes por favor mosquitos vou colocar com um ponto diferente o maior é menos por nome viu o 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 Vai observando se você acertou, tá certo? Não. Não. Você faça bem grande, aí não vai dar. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Meu Deus do céu. Agora? Sim. Tem nada que eu tenho aí, quem tiver dúvida. Eu ainda tô em uma. Será que tem outra? Não. Já tem duas. Ó, quem encontrou as palavras aí, ó, desse jeito, tá correto. Por favor. Eu fiz assim. Pronto. Vamos pra próxima. A questão número 8 é pra fazer o quê, Cadu? As escadas. Na próxima questão, a questão número 8. Exatamente. Pra fazer o quê? Escreve. Acrescente. Acrescente S ao final das palavras. Isso. Você vai acrescentar o S aí ao final das palavras. Então, tem aí. A escada. Como é que vai ficar? A escada. A escada é uma escada. Mas aí ele quer que você acrescente o S, então vai ficar as escadas. Tem aqui, ó, a escada vai ficar assim, ó. As escadas. A escada. A espiga. Como é que vai ficar? As espigas. Mas isso tá parecendo um milho. Não, espiga de milho. Leia as palavras e compre somente as que possuem. As espigas. Astro. Como é que fica o outro? O astronauta. Como é que fica? Os. Os astronautas. Exatamente. Duas. Máscaras e três. Leia as palavras e compre somente as que possuem. Três sílabas. Agora. Máscaras. É três sílabas? Três sílabas é assim. Rápido. Lê essas palavras aí. Cada um tem que saber, viu? Quantas... Eu posso encontrar todas as vezes. Então não tem? Máscaras. Felipe, você já encontrou não com essa palavra? Quanta sílabas? Já. Vai pra questão aí, número oito, pra escrever o S, tá? Ao final da palavra. Quanta sílabas? Quanta sílabas? Três. Oito. Com três. Vai lendo as palavras. Daqui a pouco eu faço correção. Cada um tem que ler, viu? Nossa. Terminei a questão número oito. Pronto. Agora a questão número nove que ele tá pedindo, meu amor. Três. Tem que ler as palavras que ele tá pedindo, meu amor. Deia as palavras que ele tá pedindo, meu amor. A questão, qual é o A? Comente as que possuem três sílabas. Então, você só vai copiar nessa linha, nas linhas aí, as palavras que tem três sílabas. Aquela que você fala três vezes, ou que você abre a boca três vezes pra falar ela. Por exemplo, a palavra... Tem quantas sílabas? Um postro. Duas. Aí ela não vai ficar. Você procura que tem três sílabas. Qual é que tem? Igual. Três. Isso. Vai lendo e escrevendo. Daqui a pouco eu faço a correção. Oi, Linn. Já acabei. Já acabou tudo? Sim. Pois sim, eu não vou escrever não. Eu quero que você fale pra tia aí as palavras que você encontrou. E também tem o nome escuro e fós... E fós... Oi, tia. Oi, minha flor. Oi, eu sou da Tia. Tem mais o microfone? Eu vou desativar. Esculpa. Não realmente atirou. Agora vamos ler as palavras que você fala. Já que eu vou te ouvir. Tia, posso ler as palavras? Peraí. Agosto. Tem que... Escola também. Graça, vem aqui, por favor. E você mesmo aqui. Pronto. Júlia, fale aí as palavras. E você encontrou... Posso falar? Pode. Olha. Máscara. Agosto. Biscoito. Escola. Escova. Vestido. Fósforo. Escuro. Parabéns. Finalizada a sua atividade de hoje. Ótimo. Clara, você me encontrou? Tchau, minha flor. Vou fazer a correção aqui. Parabéns, viu? Você fez a correção com ela, Clarinha? Ia. Oi. Já terminei. Parabéns, meu amor. Até eu só vou colocar a correção aqui. Pronto, meu amor. Finalizada a tarefa de hoje, tá bom? Beijos e fiquem com Deus. Beijo. Tchau. 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 Parabéns, meu amor. Beijo. Até amanhã. Tchau. 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 Felipe, vai escrevendo as palavras com três sílabas aí, ó. Máscara, biscoito. Terminei, tia. Parabéns, meu amor. Beijos. Fica com Deus. Até amanhã, tá? Tchau. Tchau, linda. Tchau. Tchau, linda. Tchau, linda. Tchau, linda. Estou colocando na tela, viu? Quem tiver dúvida. Oi, tia. Oi. O nome das palavras? Sim. Já vou, viu? Olha aí, Felipe. Se você conseguiu fazer alguma dessas aqui, ó. Agosto. Agosto. Felipe? Olha aí as palavras que a tia colocou. Você escreveu alguma dessas aqui? Qual? Na nona questão. Qual questão? Na questão número nove. As palavras que vocês terão que escrever com três sílabas. Aí tem aí, ó. Máscara, biscoito, agosto, escova, escola, fosso, vestido e escuro. Vem aí. Três sílabas, tá bom? Deixa eu colocar aqui pra coleguinha aqui. Ô, Eduarda. Nenê, isso aqui, ó. Maria Eduarda. Maria Eduarda Barbosa. Maria Eduarda, tá ouvindo? Na questão número sete aí, você vai procurar o nome dessas figuras. Isso. Mosquito, mosca, pastel, cesta, estrela e... Bisco, 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 bisco. Bisco, bisco, bisco. Bisco, fez o nome biscoito, Felipe? Bisco. Bisco. Faz agora o nome. Agosto. Agosto. Tem três sílabas. Março. Tá na telinha aí, viu? Se tiver dúvida, Maria Eduarda. Tia, terminei. Parabéns, meu amor. Agora essas palavras que você já fez, a questão número oito e nove. Vou fazer agora. Vou fazer agora. Pronto. Na questão número oito, ele quer que você acrescente o S ao final da palavra. Vai ficar a escada, vai ficar as escadas. Fus. Fus. Tá. Fus. E aí, Larissa, conseguiu? Fus. 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 Esco. Escreva a escola, que tem três. Escreva a escola, que tem três. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois. Um, 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 dois. Tchau. Um, dois. Um. 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 Irlanda, você tá em qual questão aí? Ative? 5 Ah, tá Na questão número 5 Ah, tá Juntar e formar as palavras, é? Ah, tá Tchau 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 Obrigado. Parabéns, meu amor. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau, Tchau, Tchau. Obrigado. 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 Você vai só escrever as palavras que tem em três sílabas, tá bem? Caso finalize, mas você já compreendeu, né? Tá bem. Terminou? Beijos. Fique com Deus, meu amor. Tá? Tchau. Até amanhã. Até amanhã, minha filha. Tchau. Tchau.